Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, neste vídeo, como já podem ter visto, pelo título, quero-vos falar um bocadinho sobre, isto não vai ser um tutorial, isto vai ser mais um, olhem o que eu fiz, hey look at me, não, queria-vos falar um bocadinho sobre alguns challenges, digamos assim, de fotografar uma mesa de snooker, ou bilhar, ou seja o que for, porque a única coisa que varia são as bolas, do resto a coisa é a mesma, e como eu fiz isso há pouco tempo, queria-vos aqui mostrar umas fotos e queria, obviamente, falar-vos de alguns problemas que eu tive, algumas workarounds da coisa, etc, 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 e vou espirrar, micro no sítio, e pronto, queria-vos falar um bocadinho sobre essas condições, etc, etc, se algum dia tiverem que fazer algo do género, assim já ficam a perceber, aqui há alguns truques e tal, aqui o género e tal, para quem não joga, ou nunca jogou, ou, deve ser para aí duas pessoas que estão a ver este vídeo, os jogos de snooker são sempre jogados em ambientes com pouca luz, alguns com fumo, porque são ambientes onde se fuma, hoje em dia já nem tanto, mas são ambientes onde se fuma, pouca luz, alguma confusão, etc, etc, etc. Portanto, tendo isso em conta, primeira coisa a ter em mente é o equipamento que vocês têm que levar, ou seja, eu aqui, se vocês tiverem muito equipamento à escolha, eu aqui é sempre full frame e as lentes com a maior abertura possível, esqueçam lá lentes com f4 ou lentes de zoom variável com f3 até f6, é pá, vai funcionar porque, é pá, e leva-se o ISO e pronto, não é? Mas, para ficarem fotos limpinhas, num ambiente com muito, muito pouca luz, pá, levem lentes prime, se possível, obviamente, mas lentes prime com uma abertura gigantone. Eu aqui optei por levar as minhas f1.8, lá está, eu não fotografo a menos da f1.8, e mesmo a f1.8 já vão ver que estão aqui fotos que eu deixei propositadamente para vos mostrar, mas que não são a coisa mais belíssima do mundo, mas é assim a vida, portanto, vamos aqui para as fotos e a primeira foto, como podem ver, é uma foto de abertura de jogo, digamos assim, ainda estão as bolas em triângulo e vê-se lá ao fundo a mão de uma pessoa a abrir a mesa. Uma pessoa aqui que é a minha namorada sempre, portanto, eu tentei não apanhar a cara, isto foi mesmo para fotografar o jogo e não pessoas, não quis apanhar pessoas, mas houve duas ou três fotos que foi impossível, tive que apanhar, mas pronto. E então, aqui é um dos casos em que uma abertura ligeiramente mais fechada ficaria um pouco melhor. Não é que eu não gosto do efeito das bolas em triângulo aqui, mais perto, digamos assim, na parte de baixo da foto, mas não dá para perceber bem o que é e, portanto, não é a minha foto preferida, mas pronto, como podem ver, a foto tem praticamente zero noise e dá para ver a bola branca com toda a sua definição, dá para ver ali os pontinhos todos, as marcas, etc, etc, etc. Portanto, foi por isso que eu mantive esta foto. Vamos passar aqui à foto seguinte. Esta foto foi uma foto na lateral, que, a meio de um jogo, etc, etc. Aqui, quis dar mais o foco a, como é que eu ia te explicar, a ação em si, ou seja, apanhar a bola branca, que é o essencial, não é, para quem joga, neste caso, bilhar, não é, o snooker é diferente. A mão, o taco e provavelmente a jogada, ou seja, dar aqui algum tipo de, ok, é isto que está a acontecer e agora vou ter que atender o telefone, portanto, give me a second. Alô? E então? Sim. Phone call Dan, portanto, aqui dá para ver a mão, dá para ver o taco, não sei se vocês conseguem ver, mas na foto em full size, digamos assim, dá para ver o taco já a começar a mexer, ou seja, já tem aquele blur de movimento e dá para perceber que vai ser jogada à bola branca, obviamente, não, 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 não. Next shot, aqui foi mesmo um shot de um lado ao outro da mesa, por acaso a parede é laranja, que estava por trás da mesa, portanto, eu acho que fica muito bem e é mesmo focar ali na bola branca e tudo o resto desfocado, tanto para lá como para cá, etc, etc, etc. Aqui eu acho que a F1.8 funciona muito bem, não tenho grande coisa a dizer, é das minhas fotografias preferidas, acho que está muito, muito interessante e, portanto, vamos andar, não houve aqui nenhum challenge, portanto, não, vou deixar que vocês vejam mais um tempo a fotografia, porque é das minhas preferidas. Ok, moving on, esta fotografia já é de outro jogo a seguir, nós fizemos vários jogos, porque, pronto, eu estava a fotografar e a jogar ao mesmo tempo, portanto, não é fácil. E aqui é mesmo das bolas no sítio para o início do jogo, aí achei que ficava giro e acho que pronto. Uma coisa que eu tentei sempre fazer, não sempre, mas grande parte das fotografias, é tirá-las no ângulo baixo para se ver o desfoque gradual, ou seja, se eu tirar de cima fica tudo no mesmo plano. Quanto mais para baixo vocês vêm com a vossa máquina, mais se nota o F1.8, digamos assim, mais se nota onde é que está desfocado, onde é que está focado e onde é que está desfocado outra vez. Ou seja, há aquela, digamos, aquela difusão, não é, e gradual de foco. E aqui era um dos objetivos, era pôr a máquina baixa, e tenho aqui fotos praticamente de cima, mas a ideia foi um bocadinho essa, e estas fotos, aproveito para dizer, são quase todas tiradas com 85mm, depois a certa altura tirei com uma 18mm, e vai dar para notar logo qual é que são as fotografias, acho que até só peguei numa aqui para o exemplo, e depois fui trabalhar com uma 50mm, portanto, andei aí por 50mm e 85mm, a 18mm foi só para white shot. Pronto, next photo, isto é uma foto aqui do Giz, King of the Mall, quem sou eu para dizer, é isso que está lá escrito. Aqui, houve aqui um pequeno stress, stress em traspas, stress fotográfico, porque a luz que estava por cima da mesa era amarela ou amarelada, vá. E então a madeira que está nesta cor na fotografia, não está nesta cor no RAW, de todo. Portanto, eu tive que tirar imenso amarelo ali à parte lateral da mesa, mas eu acho que fica melhor assim, com a madeira, da cor da madeira, em vez de ser um amarelo estranho. Portanto, é isso, e pronto, é o Giz. Aqui quis tirar um bocadinho de fotos de coisas que não eram só as bolas e o taco e não sei o quê, porque acho que o... eu vou-lhe chamar Snooker, porque é o nome que eu lhe chamo. Eu sei que não está correto. Porque o Snooker, para mim, não é só o jogo em si, é toda a atmosfera, é estar a ouvir música, nas fotos não vai passar isso, mas... É estar a ouvir música, é estar a curtir com os amigos, talvez a beber umas cervejas, e depois lá está, é o Giz, é o triângulo de acertar as bolas, é as escovas para limpar a mesa, tudo isso, para mim, faz parte da atmosfera, e por isso é que eu gosto tanto deste jogo. E pronto, isto é uma das coisas, portanto, está aqui uma foto. Next one. Aqui está uma foto de cima, 18 milímetros, e aqui já foi uma foto que eu quis fazer com movimento. Lá está a minha namorada outra vez a dar-me coça no jogo, portanto, é um bocadinho essa a história daqui das fotografias. E aqui, o que eu quis fazer, e eu tirei várias, foi mesmo apanhar com movimento, ou seja, algo a mexer, não só, tipo, ok, era assim que as bolas estavam expostas, mas como podem ver, está ali uma bola que eu penso que seja a 15, pelo movimento parece-me, que a minha namorada acertou, e ela foi, com certeza, mas com certeza logo para um buraco qualquer. Portanto, tirei várias fotos e achei a mais engraçada esta, que a bola branca já tinha batido na 15 e a 15 já ia a caminho. Next shot. Aqui é uma fotografia assim mais parada, mas achei piada à composição, como as bolas estavam, todas ali encostadas ao canto, todas preparadinhas para um gajo fazer ali, e com duas jogadas metê-las todas, e pronto, é isso. Next. Aqui é de movimento também, é o momento exato antes da bola branca bater na 15, a bola branca está com movimento e a 15 está parada, não sei se dá para ver pela compressão do YouTube, mas a bola branca está com movimento e a 15 está completamente parada, e, como devem imaginar, a 15 daqui foi para dentro e acabou, não houve cá mais conversa, portanto, foi um sucesso de fotografia para mim, porque foi ali o momento exato, exato, exato que a branca bateu na 15, acho que pela foto ainda não parece ter sequer mexido um milímetro, e em termos de jogo foi fácil. E pronto. Next shot. Aqui já é um bocadinho final de jogo, com o sítio onde se mete as bolas, com um giz velho lá, posto só enquanto estava guardado durante o jogo, etc, etc, mas achei piada, lá está mais uma vez, que o snooker não é só o jogo em si, é toda a atmosfera, e foi isso que fiz nesta foto, e na próxima que vem aí, é um bocadinho isso que eu queria captar. Portanto, vamos à próxima, e esta é uma foto que toda a gente já deve ter feito, visto, etc, 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 que é pôr o giz nos tacos, portanto, aqui fiz mesmo com um shutter speed mais lento, para dar mesmo a movimentação da mão, o taco está ali perfeitamente estático, e a mão a fazer o movimento de pôr giz, digamos assim, portanto não é uma foto fantástica, mas eu acho que passa bem aquilo que é o snooker para mim. Pronto, isto são as fotos, algumas das fotos que eu tirei nesta sessão. Coisas a ter em mente, lá está, levar lentes com uma abertura muito alta, porque não há luz nenhuma, e especialmente se estiverem num sítio partilhado, estar a pôr luzes externas, a menos que seja uma sessão fotográfica mesmo, só para, ok, bora lá, fazer uma sessão fotográfica aqui ao sítio, ok, aí podem levar luzes, não é? Obviamente. Agora, se estiverem a jogar com amigos e tal, e estarem a pôr luzes e as outras mesas estão... Quer dizer, não é? Outra coisa que eu fiz, mas isso foi em edição, é, as mesas, pelo menos neste caso e outros, mas não são assim muito bem iluminadas, não é? Se tem aquela luz meio estilo bar, e então o white balance é... E então a primeira coisa a fazer é neutralizar mais ou menos o white balance, claro que depois vocês podem ajustar conforme, ok, quer esta um bocadinho mais frio porque vê-se muito tapete, quer esta um bocadinho mais quente porque as bolas em vista que se vêem na foto, faz sentido ficarem um bocadinho com uma temperatura mais quente, etc, etc, mas neutralizar o white balance todo, se vocês a dispararem em RAW isso não é um problema nenhum, por isso é que eu não faço em câmera, não estou para me preocupar nisso, enquanto estou a fotografar é depois selecioná-las todas e neutralizar o white balance, portanto, fácil. Outra coisa que eu fiz em edição, todas as fotos têm um vinhete, vinhete gigante, se repararem em qualquer uma das fotos dá para ver que está muito escuro, tanto para cima e para baixo. Normalmente o que eu faço é um radial circle no meio, com um gradient, até ponho um feather bastante grande e faço dois, três stops de exposição a menos para aquilo dar mesmo um ambiente escuro à fotografia. Havia fotografias aqui que foram tiradas com mais luz, obviamente, ou porque dava ou porque no posição que estava a luz até batia bem, mas eu escurro-se sempre porque eu acho que para mim, lá está, mais uma vez, snooker é jogado num sítio assim meio estilo bar, etc, etc, portanto, achei que faria sentido. E pronto, são algumas das considerações a ter quando se joga, ou quando se vai fotografar snooker. Depois, é pá, é deixar a preferência pessoal de cada um como é que as editam. Eu aqui gosto de não esticar muito a edição, gosto que seja mais ou menos real. A única coisa que eu acho que é mesmo, mesmo, mesmo criativa, ou seja, que não é real, é o vignetting que eu ponho, que é completamente abusado, mas eu acho que neste sentido, neste tipo de fotografia, faz todo o sentido. E pronto, é um bocado isso. Não há assim mais grande coisa a dizer. A única coisa que, pá, que eu tenho a dizer é, façam, porque é super divertido, especialmente se vocês estiverem a jogar também, é super divertido fotografar e ver quando é que as bolas ficam num sítio fixe, quando é que vai haver alguma jogada que, é pá, este cá vem bem numa foto, espera aí, espera, e desconcentrar os outros jogadores. Desconcentrá-los com as vossas fotos. E pronto, se tiverem alguma questão, alguma sugestão, comentários abaixo. E não se esqueçam de visitar pedrotomas.pt, o site mais bonito à face do planeta, até porque estas fotos já estão lá na sua integridade. Na sua integridade? Na sua integridade não faz sentido. Na sua integridade, estão lá todas, era o que eu queria dizer, queria parecer esperto e acabei por me enterrar. Estão lá todas, pelo menos as que foram escolhidas, obviamente não estão lá todas, não é? Quer dizer, só as que eu achei. mas estão lá mais do que eu vos mostrei e pronto, mais uma vez obrigado por terem visto um vídeo e até à próxima e joguem muito se não querem e tirem muitas fotos.